A FASE, o Centro Ecológico IP, o ETC Group e a Fundação Iron Spol, com apoio da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, realizaram o curso de capacitação sobre novas tecnologias no Rio de Janeiro, em outubro de 2009. Foram três dias de palestras e debates sobre nanotecnologia, engenharia genética, biologia sintética, geoengenharia e genômica. Esses campos do conhecimento são cada vez mais convergentes e dão início a uma nova revolução composta por bits, átomos, neurônios e genes. Todos os setores da indústria estão investindo milhões em novos produtos para o mercado consumidor baseado nestas tecnologias. No entanto, sem pesquisas suficientes sobre seus impactos negativos, muitas perguntas ficam sem respostas, deixando a sociedade à mercê de sérios riscos para a saúde e o meio ambiente. A revolução tecnológica que nós estamos testemunhando é como se fosse um novo Big Bang. Então, o que a nanotecnologia faz? Ela manipula átomos e moléculas para realizar processos ou para construir coisas ou construir seres vivos. Há um número de descanso com a biologia sintética. Primeiro, você está tratando a vida como se fosse um programa de computação que qualquer pessoa poderia fazer, e isso é simplesmente errado. Toda vez que você manipula a vida, você tem grandes questões de segurança, e isso é particularmente verdade com a biologia sintética. Você está usando sequências de DNA que foram construídas de novo, que muitas vezes nunca existiram na natureza. A tecnologia Terminator, ou termo técnico, que se chama tecnologia de restrição de uso genético, é um tipo de transgenia feito para se restringir alguma característica da planta. No caso das sementes Terminator, você restringe a capacidade de germinação dessa planta, portanto você torna a planta estéreo, o que leva a uma total dependência da indústria. Você tem que, todo ano, passar a comprar sementes da indústria. Uma explosão tremenda que mudou muitas das condições que tínhamos dentro da sociedade econômica, sociais e outras. A falta de informação e regulação das atividades faz com que as empresas usem livremente essas tecnologias para aumentar seus lucros, deixando o interesse público em segundo plano. Por isso, especialistas brasileiros e estrangeiros realizaram este curso para formar agentes da sociedade civil e da academia capazes de atuar de forma crítica e exigir dos governos e das empresas mais pesquisas, informação pública e regulação das atividades. Essas novas tecnologias têm que ser pensadas do ponto de vista do que elas representam ideologicamente e elas, então, nos suscitam a necessidade de nos colocarmos também, em primeiro lugar, como cidadãos e cidadãs que, mesmo não tendo um envolvimento, às vezes, específico com aquele campo da tecnologia, mas nós temos o direito à informação, o direito a contestar, o direito a exigir o controle social, porque também vimos o quanto essas iniciativas, elas aumentam o controle das grandes corporações e não há tratados internacionais que garantam estes controles. Acho, então, que é o momento de buscar, de acreditar na esperança e acreditar nas nossas iniciativas e buscar maior adesão de setores da sociedade para compreender, questionar, problematizar o que representam essas novas tecnologias. Que tem muitas tecnologias novas e que a sociedade não tem uma preparação, não tem a visão para ver como o conjunto dessas tecnologias vai afetar a sociedade e as pessoas. Então, nós achamos que tem que ter uma instituição internacional, que nós chamamos de um convênio de avaliação de novas tecnologias, que é composto com participação de muitas organizações sociais, organizações que se preocupam e que têm sim fins de lucro, que têm um interesse social, que olhem para essas tecnologias antes de que elas são liberadas para o mercado. Mas, além disso, também que, de mais em mais, precisamos afirmar as possibilidades para decidir sobre nossa comida, sobre a forma de saúde, sobre a forma de alimentação, sobre a forma de sociedade que nós queremos e isso se faz a nível local e afirmando o conhecimento dos produtores, do que se consome, de tudo isso, então nós pensamos que são mais duas coisas, uma avaliação grande a nível internacional, mas também a afirmação dos movimentos, por exemplo, camponeses de defesa do consumidor, locais feministas, tudo que podem, que podem questionar o sistema de ser embaixo.